Você já está acompanhando e compartilhando conosco o programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal aqui de TAPS. Eu sou o Voltaire Santos, hoje vou conversar com o Júnior de Farias, diretor institucional aqui da Prefeitura, porque nós vamos mostrar na prática como funciona a enquete virtual que já está colocada no site taps.rs.gov.br e que vai ajudar com a população a escolher o novo horário de atendimento externo da Prefeitura Municipal aqui de TAPS. Júnior de Farias, essa enquete já está no ar e a partir de agora, Júnior, a gente vai mostrar como o pessoal pode votar, como o pessoal pode participar desta enquete para ajudar o gabinete aqui da Prefeitura Municipal de TAPS a tomar esta importante decisão. Tudo bem, Júnior? Boa tarde, Volteira. Boa tarde, população tapense. Bom, a pesquisa entrou no ar agora às 11 horas, então ela já está no site da Prefeitura. Então, a população que, o cidadão que queira acessar e exercer seu papel e votar, é só acessar o site www.taps.rs.gov.br. Bom, lá no site da Prefeitura, a pesquisa está na página principal, como vocês podem ver, tá? Ela está no canto direito de quem olha e aí ela tem três opções para o cidadão votar e escolher, que é os horários das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 16h30, que é o horário padrão, com intervalo para o almoço, das 8h30 às 14h, que é a turno único, sem fechamento ao meio-dia, e a terceira opção, que é das 9h às 15h, que é o turno único, sem fechamento ao meio-dia, mas se adequando ao horário bancário. Então, a pessoa vai selecionar uma dessas opções, vai marcar ali na pesquisa e fazer o seu voto. Simples assim. Então, vocês podem ver que eu votei, selecionei a minha opção, ok? E aí ele já mostra que seu voto foi computado. Se a pessoa quiser votar novamente, não vai conseguir, tá? Porque é feito um registro do Mac e do IP do computador, que são os números que tem no computador, que ela não dá a opção de votar novamente, entendeu? Então, é só uma vez que a pessoa consegue votar. E aí, exercendo seu papel cidadão. E aí, após uma semana de votação que a gente vai ter, onde vai ser divulgado também no Facebook da Prefeitura, as pessoas também podem solicitar que outro cidadão, ou seu amigo, seu pai, seu tio, seu irmão, seu filho, sua filha, vote também, escolhendo a opção de horário de atendimento externo, que a Prefeitura vai começar a prestar após essa decisão da população. Bom, pessoal, então o Júnior fez uma importante demonstração na prática de como funciona. É muito simples, viu, pessoal? www.taps.rs.gov.br, na parte da direita da tela do seu computador, do seu smartphone, do seu celular, você pode escolher uma dessas opções. E tudo isso, pessoal, se refere ao atendimento externo da Prefeitura de Tapes. É muito importante a gente registrar para você não confundir. O atendimento externo, ele se refere ao setor administrativo e o setor da fazenda. E, claro, que os setores da saúde, educação e as outras partes da Prefeitura, tudo isso vai continuar funcionando já conforme o horário que já está estabelecido. Esse é o atendimento externo, que é quando a pessoa precisa justamente de algum serviço da Prefeitura, que vai ser escolhido conforme essa enquete virtual, que já está no nosso site, taps.rs.gov.br. Depois que nós concluímos essa votação, a gente vai voltar também aqui no programa Conexão para divulgar quem foi a vencedora, qual o horário vencedor. E, a partir daí, o prefeito Silvio Rafael vai sancionar o novo horário de atendimento externo da Prefeitura. É mais uma gestão que dá mais transparência e participação com os moradores aqui da cidade de Tapes. Nós ficamos por aqui com mais esta edição do Conexão, prestando esse serviço para a população tapense, com as informações que impactam e fazem a diferença na vida do morador tapense. Até mais! Legenda Adriana Zanotto